E aí, tá vivo aí depois de tantos vídeos sobre vacina? Puxadaço, né? É um assunto denso, cansa, mas eu maratonaria de uma vez só, assim, ó, e aí ia fazer exercícios, conforme nos exercícios eu fosse errando, do tipo, ah, BCG foi, hepatite B foi, pô, cheguei, sei lá, em HPV, esqueci, anota, ok, corrige, observa os comentários, aprende, quando voltar na teoria, volta na teoria dessa específica que você errou, tá? Porque algumas, obviamente, vão ficar gravadas, você já sabia, você já tá revendo, enfim, e aí ficar estudando de novo, que a gente já sabe, é perda de tempo pra concursos diante da matéria que a gente tem, né? Ah, tô com tempo sobrando, ok, mas quando isso não acontece, geralmente não acontece, você precisa revisar os pontos realmente que você erra, e por isso que no meu plano de estudos eu costumo colocar acerca do caderno de erros e tal, orientar sobre isso, tá bom? Então, a gente vai entrar agora em pneumocócica 10, no mesmo esquema de anotação, e aguenta firme aí, que eu te prometo que no final vai ter aquela sensação de, meu Deus, conseguir concluir essa tarefa, né? Pneumo 10, tá? Pneumo 10, V, enfim, protege contra o quê? Deixa eu pegar preto aqui pra não ficar muito cansativo, protege contra pneumonias, pneumonias, meningites, otites, sinusites, pelos sorotipos aí que é na qual a vacina protege, tá? Tem 10 sorotipos, né? Por isso que se chama pneumo 10. Qual é o esquema? O esquema dessa vacina são 2, duas doses. 2 meses, 4 meses, mais reforço. O reforço acontece quando o reforço acontece aos 12 meses. Então, esquema 2, mais reforço, tudo bem? Volume, meio ml, adivinha, via intramuscular, vasto, lateral, da coxa. E a gente tem aqui essas duas doses aqui, com intervalo, a gente já dá pra ver que é 60 dias, mas é reforçado aqui o intervalo mínimo, intervalo de 60 dias como ideal, desculpa, e mínimo de 30 dias. A maioria que tem intervalo de 60 dias como ideal tem o mínimo de 30 dias, mas a recomendação é que esse mínimo realmente seja usado só se necessário, tá? O reforço a gente coloca como 12 meses que é, a gente é lá do ministério, né? Coloca como 12 meses que é o ideal, mas tem um limite aí até menor que 5 anos, ou seja, até 4 anos, 11 meses, 29 dias, tá? Vamos supor que a criança iniciou o esquema depois dos 4 meses de idade, porque a gente tem aqui, ó, 2 e 4 o esquema, não é? Então, ela iniciou depois dos 4 meses de idade, então, se começou depois dos 4 meses de idade, deve completar, completar o esquema até 12 meses, tá? Muito, muito importante. O que mais? Observações que estão ali nas particularidades. Aqui, ó, crianças entre 1 e 4 anos, aqui a gente começou depois dos 4 meses, tá? A gente tá falando um pouquinho mais pra frente. Crianças entre 1 e 4 anos de idade, que tem esquema completo de 2 ou 3 doses, mas não tem o reforço, administra o reforço. Olha só que interessante, o reforço é até menores que 5 anos, tudo bem? Então, isso aqui é uma observação óbvia, mas causava dúvidas e foi colocado por extenso. Então, a criança já deveria ter realizado o reforço com... não vou nem colocar, vou só falar, tá? A criança já deveria ter realizado o reforço com 12 meses, mas ela tem menos que 5 anos, tá lá com 3 anos, com 4 anos, com 4 anos e meio, sei lá, faz o reforço. Então, limite até menores de 5 anos, tá? Agora, tem essa daqui, não é tão óbvia. Crianças, tá? Que não tem comprovação, né? E tem entre 12 meses e menor que 5 anos, aí eu coloco aquela idade 4 anos, 11 meses e 29 dias, então, ela não tem comprovação, não tem, tá? Mas ela já passou de um ano, ela já passou de um ano, tá? Mas tá nesse limite aqui, aí ela vai receber uma dose única, tá? Dose única, tá? A situação anterior, ela tinha o esquema completo, mas faltava o reforço, tá? Agora, aqui é uma situação que não há comprovação nenhuma, nenhuma. Ela tem entre 1 ano e menor que 5 anos, 4 anos, 11 meses e 29 dias. Ela recebe uma dose única. Isso aqui tem grande potencial de cair em prova, tá? E, por fim, a criança, que ela tem 2 meses até, menor de 5 anos, até esse limite também, né? Mas essa criança que tem 2 meses, e aí ela tem uma indicação clínica especial, porque ela é imunocomprometida, mantém as 3 doses e mais reforço. Então, as crianças imunocomprometidas não vai alterar a quantidade de doses, mas tem algumas recomendações especiais lá do CRI, que não é o foco da aula de hoje, tudo bem? Pinamo 10, então, mapeado aqui, e a gente vai agora pra meningo, meningo C, meningo C, que é uma vacina conjugada, tá? Protege contra que? Protege contra meningo, desculpa, meningite, meningo cócica, meningo cócica, tipo C, tudo bem? Então, vai ter sacarídeos ali, polisacarídeos da neisséria. Então, vai ter ali uma observação, já vi uma questão só de prefeitura que pediu isso daqui. Vai ter polisacarídeos da neisséria meningitides, meningitides, tá? O fato é, de meningo C, qual que é o esquema da meningo C? Duas doses, tá? Três meses, cinco meses. Veja que intercala com aquelas vacinas tradicionais de dois, quatro e seis meses. Então, dois, quatro e seis meses tem aquele monte de vacina, e depois intercala, tá? Já já vou colocar o calendário aqui, só pra gente dar uma olhadinha de novo, ou vai estar logo aqui abaixo, tá? PDF tem também, enfim, acho que compensa você abrir ele com muito cuidado, pra não ficar minúsculo na tela, porque é uma tabela grandona, né? É ideal que você pegue e aumente o PDF na lupa, pra olhar com atenção. Então, o esquema são duas doses, mas tem um reforço também. O reforço acontece com 12 meses. Então, a meningo C, duas doses, mais um reforço. E olha só, o volume e a via é semelhante ao que a gente tem visto na maioria das vacinas. 1,5 ml, intramuscular, vasto, lateral da coxa. As que tem como adjuvante o hidróxido de alumínio, compensa anotar, porque às vezes cai em prova, tá? Então, o adjuvante, ele melhora a imunogenicidade da vacina, tá? Hidróxido de alumínio, tá? Efeitos, basicão, uma vacina intramuscular, febre, vermelhidão, dor, edema. Quando a gente fala edema, é um edema local ali, tá? E aí, nas particularidades, vou colocar aqui uma coisa importante. As crianças que iniciam esse esquema depois dos 5 meses de idade, tem que completar até 1 ano, né? Então, olha aqui as doses. O reforço seria com 1 ano. Então, vamos supor que a criança comece, vai começar esse esquema depois do tempo que já seria a segunda dose, né? E no caso, ela tem que terminar com 1 ano. Então, iniciou, a criança iniciou, após 5 meses, faz o quê? Completar até 1 ano, tudo bem? E aí, vai ter intervalo, adivinha, 60 dias é o ideal e 30 dias é o mínimo, como a maioria, tá? E eu tô te trazendo aqui essa tabelinha, a gente vai preencher aqui junto, porque é como se fosse um adicional aqui, as particularidades, na verdade. Olha só, eu quero que você pense em duas situações. A primeira delas é uma criança que tem mais de um ano e menor que 5 anos, e a segunda possibilidade é uma adolescente de 11 a 12 anos, né? Sim, para o Ministério da Saúde, essa idade já é adolescente. O que que traz essa criança? Aqui, a criança traz um esquema completo, e a gente vai verificar se precisa ou não de reforço, tá? Então, esquema completo, que seriam o quê? As duas doses, ok. Nessa segunda situação, não tem comprovação vacinal. E nessa terceira situação, está incompleto, incompleto, ou seja, existe uma dose apenas aqui, tá? Então, se o esquema tá completo e eu tenho menos que 5 anos, vai ganhar um reforço, tá? Se eu não tenho comprovação vacinal, vai fazer uma dose mesmo assim, mas aí única, uma dose única, só a dose de reforço, tá? Vai representar, obviamente, da forma que dá, o esquema inteiro, tá? Agora, se eu tenho uma dose só, uma dose de reforço vai completar, por causa da idade. Então, veja que aqui, apesar de ficou tudo 1, 1, 1, como aqui varia muito as possibilidades, ainda que esteja dentro do contexto de 1 a 5 anos, pode te confundir na prova. Em todas essas possibilidades, é uma dose de reforço. No caso aqui, nem seria o reforço, né? Seria a única dose da vacina, tá? E para os adolescentes? Antes, lá atrás, usava essa vacina para os adolescentes, agora não usa mais, não usa mais. Usa o que aqui? Usa ACWY, que é uma outra vacina, tá? Só para você não confundir e tentar inventar alguma coisa lá na prova que apareça sobre vacinação do adolescente. Tudo bem? Vamos ver agora a vacina da febre amarela. Vacina da febre amarela. Amarela. Vamos lá. Vacina da febre amarela teve mudança, mas não dessa vez, né? Obviamente, protege contra a febre amarela. A gente viu lá no comecinho, acho que é vídeo 1, que é uma vacina de vírus vivo atenuado. Quantas doses são? Ou seja, qual é o esquema? É uma dose mais um reforço. Um reforço, tá? Um reforço. Uma dose mais um reforço. Essa dose acontece aos nove meses e a dose de reforço acontece aos quatro anos. Essa daqui já era igualzinha, né? Nenhuma delas mudou, né? Mas aqui a gente tem por memória, porque na outra atualização, na última atualização antes dessa, entrou essa novidade. E aí a gente bateu muito nessa tecla, né? Bom, volume. Mantém meio ml, porém, olha a via, atenção, a via subcutânea. Não é intramuscular, tá? E aí na região do deltoide. Deu. Tá apagando aqui, porque não tem nada de deltoide. É no braço. A região subcutânea é do braço, na parte de trás do braço, tá? Bom, pra viajante, que antigamente era só usada pra viajantes, né? Mas agora não é mais assim, faz parte do calendário. Mas eu quero colocar uma observação, que pros viajantes, pros viajantes pra área de risco, é necessário fazer essa vacina com 10 dias de antecedência. 10 dias de antecedência, tá? Isso a gente tá falando em adultos. Porque a recomendação, se for criança, idealmente, pode ser feito até com 6 meses de intervalo, tá? Então, no mínimo 10 dias, mas criança pode ser antecipada até pra 6 meses de intervalo. Observações importantes dessa vacina, tá? Gestantes, mulheres que estão amamentando. Esquece, tá? Ela não tá indicada pra essas duas categorias, nem gestantes, nem mulher que estejam amamentando. Então, por isso, elas serão, essa vacina será adiada, né? Até mais ou menos a criança completar 6 meses de idade, tá? Em algumas situações, isso aqui é a regra geral. Em algumas situações, se avalia o risco-benefício sobre a realização dessa vacina. Então, tudo bem? Aqui seria a regra geral. Mas dependendo da situação, da moradia, do local dessa gestante, vai se reavaliar. A questão da gestante é pra saber se compensa ou não, tá? Nos efeitos adversos dessa vacina, não tem nada de especial, tá? A febre, quando presente, ela é baixa, pode dar mal-estar, pode aparecer aquela vermelhidão, dor e edema local. Nada de novidade, tá? Tem uma observação muito importante dentro do contexto da febre amarela, que cai bastante, é que a vacina de febre amarela, ela pode, então, cuidado pra aparecer na prova, não pode, ela pode ser administrada, ó a palavra, simultaneamente, ou seja, junto com a maioria das vacinas, tá? A maioria das vacinas do calendário de vacinação, sem nenhum intervalo, mas tem uma exceção. Exceto, e aí, fazer mil questões, né, com esse exceto, a tríplice viral, ou seja, a SCR, sarampo, cachumba e rubeula, ou tetraviral, tetraviral, que seria a tríplice mais uma das vacinas, né, que seria a varicela, tá? Em crianças menores de 2 anos de idade, então, cuidado, pode ser administrado a vacina de febre amarela sem intervalo, junto com outras vacinas? Pode, apenas aqui que não pode, tudo bem? Apenas aqui precisa ter atenção, tá? Vamos pensar, a gente viu que o esquema, né, só relembrando aqui, a gente viu que o esquema seria 9 meses e uma dose de reforço aos 4 anos, foi isso que a gente viu? Pois é, e crianças que têm 5 anos de idade, vamos supor, situações, né, que saem do calendário, crianças, depois, maiores, né, já completou 5 anos de idade, e aí, quantas doses? Uma dose, uma dose única, tá? E pessoas, né, além de crianças, e se for também adultos, né, de 5, no caso, né, de criança, passando pela adolescência, passando pela fase adulta, de 5 a 59 anos de idade, que não tem comprovação de nada, uma dose, tá? E maiores de 60 anos, 60 anos ou mais, na verdade, né, igual ou maior que 60 anos, no mesmo esquema, sem comprovação. E aí, o sistema de saúde é que vai avaliar se recebe ou se não recebe uma dose da vacina, tudo bem? Tem algumas precauções específicas, vou trazer aqui pra você, porque a gente tá vendo tudo de forma tão completinha, não vou deixar isso de fora, de jeito nenhum, tá? Vamos supor que o indivíduo que foi vacinar, ele apresente uma doença aguda, febril, só que aí seria uma falta, falsa contraindicação, que a gente já viu, mas vamos supor que essa doença aguda, febril, ela esteja de moderada a grave, segundo o manual do Ministério da Saúde. Nessa questão aqui, aí a recomendação seria adiar a vacina, exatamente pra a pessoa não achar que os sintomas que ela tá sentindo é da vacina e, de repente, é da própria doença, tudo bem? Vamos pensar que essa pessoa tem um histórico, isso seria uma outra situação, tá? Um histórico familiar, desculpa, um histórico pessoal, um histórico pessoal de uma doença tipo o Rio Glamarrei, etc. Vou colocar um termo genérico aqui, tá? De uma doença neurológica desmielinizante, como a Rio Glamarrei, tá? Uma encefalomielite aguda, disseminada, pode ser também uma esclerose múltipla, enfim. Aí aqui não tem uma diretriz, vai pra lá, faz pra cá, é uma avaliação. A recomendação é avaliação, tudo bem? Outra situação que a gente tem a condição de avaliação, é porque mudou a cor aqui, avaliação, é a alergia ao ovo, alergia ao ovo, conduta a avaliação. E outro é a imunossupressão. Outro geral é que imunossupressão não recebe vacina tipo a febre amarela, mas por causa da região em que a pessoa vive, por causa do risco, que aí tem a ver com as regiões endêmicas, a avaliação também é a conduta, tá? A gente vai emendar agora com a tríplice, tá? E depois já com a tetra. Só que detalhe, a tríplice aqui, a gente já viu a tríplice. Não, a gente viu a tríplice bacteriana, DTP. Aqui a gente tá falando de vírus, SCCR, que é a tríplice viral, sarampo, cachumba e rubella. E aí a gente já emenda com a tetra viral, porque vai fazer todo sentido, que acrescenta a catapora. Tudo bem? Vai ficar simples aí. Tá acabando agora, hein? Então, vamos lá. Tríplice viral. S, C, R, igual a tríplice viral, tá? Não esquece. Precisa estar na ponta da língua quais são as patologias, as doenças que ela protege. Sarampo, cachumba, rubella. E rubella. Tá? Lembrando que aqui é uma vacina atenuada. Com relação ao esquema. Com relação ao esquema, a gente tem aqui, aos 12 meses. Então, é uma dose, é uma dose, porque depois a gente vai ter o reforço. O reforço vai ter mais uma dose, mas ele vai acontecer com a tetra. Tetra viral. Depois, tá? Então, aqui essa vacina pura, no calendário infantil, 12 meses. Tem uma coisa que eu acho que todo mundo pula na leitura, que são os excipientes dessa vacina. Mas eu já vi que estão cobrando. Então, eu vou colocar aqui, tá? Excipientes dessa vacina. Anota aí. Albumina humana, lactose, sorbitol, manitol. Porque pode cair no verdadeiro ou falso, sabe? Se você nunca ouviu falar, talvez você marque como errado. Sulfato de neomicina e aminoácidos. Tudo bem? Gestante recebe? Gestante recebe? Não. Não é pra ser administrado em gestante. Tá? Efeitos colaterais são os mesmos, tá? Não vou nem anotar. Tá? Vou sim. Vai. Efeitos colaterais. Pode aparecer uma febre baixa, vermelhidão, edema local, etc. Bom, detalhe com relação à idade. Olha só que interessante. Vamos supor que a pessoa tenha de 5 a 29 anos. Veja que eu tô aqui já extrapolando o calendário da criança, já entrando em outros calendários. Mas é pra fazer essa observação e não ter que retomar lá na frente. Tá? Se dentro dessa faixa etária a condição é não vacinada ou esquema incompleto, né? Se essa é a condição, faz o quê? Quantas doses? Duas doses. Tudo bem? Tudo bem? Porque não vai receber tetra aqui, né? De preferência é a triplice. Às vezes vai ter que dar a tetra porque não tem a triplice. Mas é de 5 a 29 anos. Existe um outro esquema que é de 30 a 49 anos. Vai receber a mesma condição, tá? Não vacinada. Vai receber quanta? Vai receber uma dose. No entanto, atenção, e é isso que cai. Profissionais da saúde sempre, sempre, é sempre. Não importa se tá dentro dessa faixa etária ou dentro dessa faixa etária. Sempre duas doses. Tudo bem? Grava isso daqui. Sempre. Porque às vezes vai ter um profissional da saúde aqui dentro de 30 a 49 anos. E você vai falar, ah, já sei, uma dose. Se for profissional da saúde, não é uma dose. São duas doses. Na emenda, e de forma bem simples, aqui, vou colocar aqui. Tetra. Tetra. O que que eu tenho na tetra? Eu tenho a triplice, sarampo, cachumba e rubéola, mais a varicela. Tá? Então, o nome que se dá pra isso é SCRV, V de varicela. Então, também é vírus atenuado. Tá? Vacina atenuada. Tudo bem? O esquema vai acontecer aos 15 meses. É o reforço. Tudo bem? É igual ao reforço da SCR. Certo? Volume? Meio. Se a via da SCR era subcutânea, aqui mantém. Tudo bem? Aí não fica aí com dúvida mais. Tá? Contra indicações importantes de prova. Pacientes com HIV. Tem efeitos adversos? A mesma coisa, não é EDF. Tem efeitos adversos? Idem, tá? Adivinha? Dor, já vai falando comigo. Edema, febre, irritabilidade. Ah, mas tem uma coisinha diferente aqui. Manchas na pele. Jura, juro. Manchas na pele. Caso apareça, não marque como errada. Tudo bem? Pode ser administrada com outras vacinas? Pode. Você lembra que a febre amarela não pode, não pode ser administrada junto com a SCR? É a mesma coisa com a SCRV, tá? Porque é só o acréscimo. SCR, tá? Nem SCRV. Ou seja, se a febre amarela não pode ser administrada junto com essa, essa não pode ser administrada com a febre amarela. Então, ela pode ser administrada com outras vacinas, mas não com a febre amarela, tá? Certo? Bom, outra vacina que a gente vai ver, que a gente vai passar para o próximo vídeo para não ficar tão gigante, vai ser a hepatite A. Já está acabando o calendário infantil, a gente já vai entrar no adolescente, no adulto e a gente vai encerrar. Você vai assistir de preferência mais de uma vez esses vídeos, tá? Eu te recomendo assistir umas duas vezes. Assiste uma comigo, faça suas anotações, porque nesse caso específico são muitos detalhes, tá? Passa um dia, dois, uma semana no máximo. Assiste de novo, de verdade, com seus resumos na mão, com seu esquema na mão, tá? Ou com seu PDF grifando. Vai fazer muito sentido. Alguns pontos que você deixou passar batido porque estava cansado, porque, ai, né, tá, questão da idade. Ai, tudo bem, só uma observação. Não, ai, na segunda vez que você assistir, aquilo vai se tornar mais claro para você. Beleza? Então, conta com a sua dedicação para o seu próprio bem, porque eu quero receber a sua mensagem de sim, acertei a questão de PNI na prova. Vai ser um grande prazer para mim também, tá bom? Um grande abraço. Até mais.